Hoje vou estar compartilhando um dia de cuidados com meu cabelo com vocês, vou estar cortando ele e também vou estar fazendo uma super hidratação caseira pra deixar ele bem brilhante E com esse corte deixando as pontinhas bem cheinhas Negas, meu cabelo tá precisando de uma tesoura, tô até com a minha aqui, nem sei se ela tá afiadinha mesmo, amolada Precisando de uma tesoura Meu Deus, gente, calma, calma, vai dar tudo certo E tá precisando também de uma hidratação, um comprimento Cortando as pontinhas ainda nessa hidratação, vai ficar beleza, sucesso E como a gente gosta, né, de acompanhar essas diquinhas de cabelo, uma da outra Tá compartilhando o meu hoje com vocês E eu espero que o resultado dê bom, gente Hoje eu vou fazer uma hidratação com maisena, que já tá um tempinho que eu não faço Maisena, açúcar e óleo de coco Eu ia fazer uma equitação, mas uma equitação é bom quando você faz, pelo menos assim, um dia pro outro, sabe? Dormir com ele, eu pelo menos prefiro assim E como eu não estou com esse tempo, vou fazer hidratação aqui de meia hora com essa máscara aqui caseira Nessa misturinha caseira que a gente vai fazer Aí depois disso eu vou tá cortando meu cabelo Mesmo corte da última vez, corte em camadas e em um Eu acho que fica legal no meu cabelo, então eu mantenho esse corte Então bora fazer aqui receitinha, tá? Vai ser bem rápida Pra gente já passar logo no cabelo e ficar aqui um tempinho Bora lá! A receita começa, gente, colocando aqui a máscara da sua preferência, tá? Pode ser uma máscara baratinha, tá? Vou tá bem no olhômetro Eu vou colocar umas três colheres aqui E aí depois eu vejo Quanto que dá aqui Vixe! Tá acabando, menina É, vou ter que ser no olhômetro Qualquer coisa acrescenta depois Vou pegar uma colher não muito cheia, tá? Ó, de açúcar Se o seu cabelo for menor, gente, diminui pra colher de chá, tá? E amido de milho, gente Tem muita gente que conhece como maisena, né? Coloquei aqui, ó, uma colher não muito cheia também Aí, uma colher de sopa de óleo de coco Vou misturar E aí vai ser o momento que eu vou acertar na quantidade de máscara, tá? Que eu vou precisar também Esse é o momento que você acerta também na quantidade de máscara que você achar necessário Olha aí Ó, se der pra você misturar mais, você mistura mais, tá? Pra dissolver mais o açúcar, tá? Eu acho que eu vou colocar uma colher a mais aqui de máscara Pra poder dar no meu cabelo Ui! Já não tem, né? Fui derrubando no chão, gente Prontinho Prontinho, misturinha tá aqui Agora eu vou passar no cabelo Olhando agora, eu tô achando que foi muito Mas enfim, bora lá Meu cabelo tá seco, talvez pegue tudo Dá até nostalgia Porque maisena era uma coisa que eu passava muito no início Quando eu não tinha muita coisa, sabe? Nem máscara Gente, pera aí Deixa eu tirar essa blusa e colocar o roupão Porque senão eu vou melar essa roupa aqui Prontíssimo O roupão fica melhor Vou dividir meu cabelo no meio Aí eu vou começar a passar Eu pensei, gente, de início Que eu ia pintar meu cabelo também, né? Só que eu fiquei Cara, eu acho que dá pra segurar um pouco mais de tempo Porque eu não senti que desbotou tanto E aí você me pergunta qual foi a tinta Eu te juro que eu não lembro Eu só lembro que era da L'Oreal, gente Eu tô colocando nos cards qual foi Aqui, porque eu sempre gravo, né? Quando eu vou pintar Aí tem essa facilidade Mas de cabeça que agora eu não tô lembrando Eu senti que durou bastante E também usando a linha da Braé, né? A Soul Colors Ajudou bastante também Então, tipo assim Deve ter desbotado, com certeza Mas não tá tão perceptível como costumava ficar E aí eu vou deixar, acho que, sei lá Pelo menos pra daqui a um mês, assim Pra eu poder pintar Acho que dá pra segurar mais um tempinho Não passei muito na raiz Porque eu acho que não é uma boa passar na raiz, não Eu gosto de caprichar nas pontas Ainda mais essa ponta aqui Que sempre pega suor E o suor resseca o cabelo Aqui no dedo, sei lá Pronto, vou deixar pelo menos uns 30 minutinhos aqui E aí a gente enxágua E lava o cabelo normalmente E aí a gente vai cortar o cabelo Deu 30 minutos aqui no meu cabelo E aí o que é que eu vou fazer? Eu tava pensando em usar o 3 Minutos Milagrosos da Pantene Mas aí eu ia usar com um shampoo qualquer Que eu realmente não sei que shampoo é esse Não é esse que tá aí na embalagem E aí, como tem pouquinho aqui dentro Eu vou, provavelmente, usar esse daqui também, ó No ar, tá? O shampoo dele Vai ficar uma mistureba aqui Mas aí qual o intuito do negócio aqui? É não vou focar muito no shampoo condicionador Porque eu quero lembrar se essa misturinha caseira Da Maisena é boa Se ela for boa Qualquer shampoo condicionador lavando aqui Vai dar um resultado bom, tá? E essa misturinha é naturalmente grudenta Por causa do açúcar, gente Tanto que vocês veem Meu cabelo nem sai do lugar Eu soltei, ele ficou todo grudento Vai e pôde Então tem que limpar bem, tá? Eu comecei molhando aí o comprimento Não tava enxaguando, tá? Eu só tava molhando pra poder receber o shampoo E como eu imaginei O shampoo realmente tava acabando Não deu pra nada Então eu já vim aí com o shampoo da Enoá Pra poder fazer bastante espuma Limpar bem Limpa bem, maninha Porque comida na cabeça não dá certo Ainda mais esse aí que tem açúcar Aí depois vai as formigas na tua cabeça aí E tu acha ruim Então enxágua bem esse cabelo aí Eu passei shampoo duas vezes E olha que eu nem coloquei essa mistura aí No meu couro cabeludo E na raiz, tá? Foi mais no comprimento Mas pra ter certeza que tava tudo bem limpinho E meu cabelo não ia ficar grudento, né? Mas ele corre, então me defenda Então limpei bem, enxaguei E é aí que eu vim com o condicionador Acabou Que eu não usei os 3 minutos da Pantene, tá? Eu usei o da Enoá mesmo Todos os dois da Enoá Pra mostrar pra vocês Como é que ia ficar, né? Usando o Enoá Enoá eu acho uma linha boa, né? Ela é mais baratinha Mas pra mim Eu tenho que ter Pelo menos o pré-pull ali Senão ele resseca o meu cabelo Se eu lavar só o shampoo Com o condicionador ali, sabe? No modo de uso Não diz pra gente deixar Um tempinho aí com o condicionador Mas eu gosto de deixar Então foi o tempo que eu Limpei o meu rosto Passei também um esfoliante No meu corpo Esse daí é super cheiroso De como eu ia sair, né? Já aproveitei aí Pra usar as coisas tudo cheirosas, né? Pra gente sair bem cheirosinha Toda tchutchuca E aí depois eu já fui fazer O enxágua aí do cabelo Nessa altura do campeonato, né? Pra você sentir nada de errado Assim, nada de pesado Nada de grudento Se tiver é porque você Não enxagou direito, tá? Tava tranquilo aí esse pós E aí agora Bora cortar o cabelo Aqui, gente Cabelinho lavado E aí Vou começar a pentear aqui Pra já ficar tudo no lugar Já peguei a manha, né? De cortar o cabelo sempre Se tá certo toda vez que eu corto Não sabemos Mas o que importa é a intenção, né? Meninas Mas ó Vou pentear aqui E aí é como eu falei Vou manter o mesmo corte Camadas E um formato em U Tem gente Não gosta de camadas Porque fala que sente Que o cabelo fica meio que quebrado Eu acho que esse efeito Fica assim Quando a pessoa tem o cabelo Muito liso mesmo, gente Meu cabelo não é extremamente liso Meu cabelo tem uma curvatura mínima Assim Então às vezes Dependendo do dia Meu cabelo As pontinhas ficam todas pra fora Assim, sabe? Tipo uma camadinha assim Fica muito bonitinho Eu gostei E vou continuar mantendo esse corte, né? Talvez algum dia eu enjoe Pode acontecer isso Mas por agora eu tô gostando Eu vou manter assim Só enjoei da Cartoon Bangs, tá? Então não sei se eu vou fazer Com o pente fino Eu vou dividir aqui no meio E fazer como se fosse uma Maria Chiquinha, né? Dividir aqui atrás, ó Susana, como é que você tem a certeza Que tá dividido no meio? Não tenho Vou ali na minha mãe Pedir pra ela me ajudar A separar aqui Cabelo separado já, ó Aí eu vou tá Penteando aqui direitinho Pra ficar tudo retinho, tá? Depois de dividido aqui, ó Vou definir o tamanho que eu quero, tá? Que eu acho que Definitivamente aprendi É esse daqui que define o tamanho, né, gente? Que tira o comprimento O corte em camadas Que não tira o comprimento Vendo e aprendendo Vou tirar uns 5 dedinhos, tá? Vou tirar 4 E aí eu vou acertando O tempo que dá os 5, né? Eu acertando assim Porque não dá pra copiar muito, né? Não sei como é que tá a tesoura também Enfim, então Vou pegar 4 aqui Só pra Ter uma linha aqui de segurança Como falei Eu não sei como é que tá A tesoura Vou cortando já aqui, gente Cortei, gente 4 dedinhos aqui Ai, Suzane Por que não corta mais? Porque eu amo cabelo bom Estou num momento que eu amo cabelo longo Demorei muito pra chegar no meu cabelo Que eu tô aqui E não quero cortar, tá? Não quero e pronto Não tenho certeza se tá tudo certinho Mas é isso Vê que segue Eu acho que tá bom esse tanto aqui Depois disso, ó Eu vou jogar tudo pra frente Nossa, o cabelo tá hidratado Fica até mais fácil de jogar Vou começar penteando aqui pelas pontas Porque aí pelas pontas Fica mais fácil de pentear o comprimento Prontinho E aí a gente prende aqui também E aí eu tô no meio Aqui eu vou cortar 5 dedinhos também, tá? Ou 4? 4 dedinhos 4 pra não arriscar, né? Porque a gente vai ajeitando Diminuto pra 5 dedos já Vai ser aqui, ó Que eu vou cortar Tinha ficado uma mecha aleatória aqui Menina, assim fica muito torto na hora que eu volto Ai, ai Chega a ser engraçado Mas fé, menina Fé, confia no processo Confia no processo Aqui, tá aqui Bem Será? Foi? Será? Se não for, agora vai ter que ter ido Ai, ai Ei, mas que tá hidratado Ele tá Ele tá, menina Chega a estar des... Minha franja, ó Toda desmaiada já Vou separar a franja aqui agora Só pra molhar E aí eu vou cortar Gente, olha como é que tá Brilhoso O cabelo Amo Eu sempre acho que tô dividindo isso aqui errado E nunca duvido Porque sempre fica algum fio aleatório aqui longo Ai eu fico, tipo, de onde é que vem esse fio? Vou molhar aqui E aí eu vou fazer o corte Vou fazer só aquele corte de virar assim, tá? E Aparar as pontinhas Mas onde tá a minha franja já, gente? Três meses, tá? A parte mais curta Tava aqui E agora tá aqui Agora tá úmido aqui Vou só, ó Esticar aqui Definir o tamanho Aparar as pontinhas E tirar o curting No caso vai continuar Abaixo do queixo, tá? Que é o que eu quero Essa entortadinha que eu dei Ajuda a dar só uma curvatura leve, sabe? Ó Tá vendo? É como se fosse um curting bangles também Só que bem menor Essa diferença aqui de tamanho Mas tem um degradê Você consegue ver Ó que os tamanhos estão diferentes Aqui no meio mais curto E aqui na ponta mais longa É só isso que eu quero mesmo E mantendo aqui, ó Abaixo do queixo Porque quando seca Sobe um pouquinho Porque eu tenho uns redimunhozinhos, sabe? Enfim Quero franjão Então vou manter aqui esse tamanho E o que que é isso aqui, hein? Que ela apareceu toda arrumada Gente, eu vou sair E aí aproveitei Que eu ia cortar o cabelo Já ia sair mais tutuca ainda Com o cabelo cortado E aí eu vou aproveitar Pra mostrar pra vocês Como eu finalizei Inclusive eu acho que eu vou mostrar o look Pra vocês, né? Não ficarem curiosas Porque eu nunca saio com essa roupa, né? Eu já mostrei pra vocês Que eu tinha comprado Mas nunca tinha usado Enfim, primeiro Olha o movimento que eu tava falando Tá vendo essas pontinhas aqui, ó? Ondulei só um pouquinho Ó a pontinha Só pra vocês verem O movimento que fica Aqui no final, ó Tá vendo? Fica um volumezinho a mais É só finalizar direitinho Que aí fica esse volume lindo Aqui na ponta do cabelo Eu acho que fica sensacional Minha franja Eu amei também Minha franja Eu não queria nada Assim, muito curta Mas eu queria um movimentozinho Tá belíssima também Deu aquele movimento a mais E eu acho que É isso Gostei bastante Fiquei me sentindo Uma nada mulher E tá vendo como Eu acho que ainda não precisa Retocar No cabelo Queria muito Queria muito ter trago Eu arrumeci comigo Desse look Porque eu amei demais Mas enfim Olha o lookinho aqui da gata Vou pra um barzinho E aí Eu achei esse look Arrumadinho Mas não tanto Entendeu? Tipo assim Eu tô pronta Pro que der e vier Pro qualquer tipo de look Que eu encontrar lá Eu tô Tipo assim Entendeu? Eu tô na média Essa blusa É da Shopee Já tem aqui no link Também na descrição do vídeo De todas as roupinhas Que eu compro Bolsa Guerreira também Da Shopee Cinto da Shein E o short da Saide E a rasteirinha Na Shopee também Mas enfim Olha o cabelo Da deusa Como é que tá linda Gostei bastante Gente Do corte Deu uma enchida Nas pontas Que era o que eu queria E um movimento Na franja também E sobre a hidratação Gostei bastante também Meu cabelo ficou Bem brilhoso Bem macio Vale super a pena fazer Só maisena Açúcar E óleo de coco E a tua máscara De preferência já era Então vale super a pena fazer E vocês sabem né Se gostaram do vídeo Já vai deixando o like Se inscreve no canal Pra fazer parte da família Se ainda não faz Vem fazer parte da família Menina A gente é tudo carinhosa Gente Menina que coisa Me dizem o que vocês acharam Do corte Foi um corte assim Só pra dar aquela renovada Nas pontas Uma enchida mais nas pontas E mostrar pra vocês Qual é o meu corte atual Também que eu gosto de compartilhar Mas é isso Um beijão pra vocês E até a próxima Tchauzinho